E quem disse que tamanhos grandes não tem roupas lindas? Aqui na Falanque, roupas maravilhosas, esperando você menina, vem pra cá ficar bonita! Do 48 ao 56, olha a seleção de bom gosto, né Mônica? Isso, e com uma listinha de promoção nesta semana. Então vem procurar essa lista porque você faz economia e anda elegante, bem vestida, com taier, com conjunto, vestidos de festa, terninhos maravilhosos, em lã, em lãzinha, camisas, calças, gente, casacos, em lã uruguaia, super transado, com zíper, com velcro, sete oitavos, olha como tá elegante, Mônica! Isso, eu dou 48 ao 56 e várias cores. E você vai aproveitar porque você merece essa elegância, não é verdade? Aí pode correr que você também encontra blusas, túnicas gostosas, gente, roupa pra você aproveitar, agora quem vai viajar, pegar praia, tem a linha náutica muito confortável, camisas em seda com botão em madre pérola, pintada a mão, a R$29,00, um toque diferente, uma camisa super bem elaborada, você tem as batas em tincel a R$39,00, com várias cores, e é o mesmo preço da calça trompete que deixa o corpo bem alongado, bem bonitão. Tudo isso em 5 chaquinhos no sábado, domingo e feriado, na Alfredo Pujol 157 em Santana, na Coelho Lisboa 238 no Tatuapé e na Domingos de Moraes 1435 na Vila Mariana. Telefone 69792176. Palanque!